É um acidente atrás do outro aqui na Calimério Ávila, bairro Miranda, exatamente nesse cruzamento aqui. A telespectadora chamou a nossa equipe de reportagens, esses cacos aí que o Fabrício está mostrando as imagens. Sinais da última batida que aconteceu aqui sábado à tarde. Embora exista aqui a sinalização de pare pintada no asfalto, infelizmente os motoristas não estão respeitando. E a dona Deuslice, que é comerciante aqui da esquina, cansada de ver os acidentes, acredita que está na hora de um semáforo aqui no local. O que lamentavelmente é Deuslice. Está acontecendo vários acidentes aqui, né? Verdade. Acontece acidente um atrás do outro. E esse é idoso, é criança, é qualquer tipo de pessoa que estiver passando aqui na porta. E já até aleijou um. Tem uma menina que, por nome de Indinha também, tem problema o defeito dela físico através do acidente aqui na porta. E sem contar com o Matagal, né? E é isso aí. Então eu estou brigando por um semáforo ou um quebra-mola, qualquer coisa que pôr aqui na porta. Estou brigando não só pelos meus direitos, mas por direitos de todos. Porque todos pagam imposto, pagam iluminação nos postes, pagam tudo e esse desconforto aqui na porta. O que a gente vê de batida aqui é fora do normal. Aqui, quando o bicho está pegando mesmo, bate até bicicleta com bicicleta mesmo, para ser sincero. Final de semana aqui é uma coisa mais feia. É uma coisa que não funciona. Eu moro aqui já há 18 anos, tenho uns 8 a 10 de asfalto aqui. E todo dia é isso aí. Então a gente queria pedir a esse vereador, o pessoal público aí que fizesse aí, botasse um semáforo para a gente. Porque eu acredito que esse quebra-mola vai ser pior. Porque o cara chega aí à noite, ele não está sabendo, ele não respeita do jeito que ele vê a travessa e não vai funcionar. Eu acho que mesmo que demore um pouco, mas seja um semáforo.